Olá, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje, gente, a gente vai levar as crianças no parquinho. Tem um parquinho aqui na cidade onde eu moro, que é na praça, e é muito bonitinho, as crianças se divertem lá e eu vou mostrar tudinho pra vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço pra você se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar, deixar um like aí, que é muito importante na divulgação. Bora pro vídeo? Gente, agora a gente vai dar uma passadinha aqui no banco, pra pegar dinheiro pra gente comer um lanche lá na praça com as crianças. Nós acabamos de chegar aqui, gente, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Você vai no parquinho, Samuel? Gente, agora a criançada vai fazer a festa. Samuel já vai chegando e já vai correndo. Deixa a chanelinha aqui e dá aqui pra mamãe. É um vento gelado aqui. Alegria da outra, da Luísa. Que bonitinha. Louísa. 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 O Samuel logo vai no brinquedo De criança grande Quer ficar lá no brinquedo de criança grande Samuca Vamos salvar a soldada Vamos salvar a soldada Gente, ele é demais Gente, o Samuel entra no meio das crianças Nem conhece, vai brincar E a Luísa quer sair correndo também Veja isso A gente pode com uma coisa dessa Samuca Dá um oi aqui Luísa Ei, Luísa Tchau Tchau Se inscreva. 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 Se inscreva.